Aí, remessei lá no fundo lá, olha o sininho ali ó, a linha bamba, deixa eu mexer o sininho. Tem uma cara aqui ó, linha bamba, vamos lá tirar ela da água. Hum, nossa. Tem uma aí da caralho. Olha a tela, carazona bruta. Isso aí pessoal, tamo junto. Chuveirinha aí ó, carazona bruta. Deixa a bruta aí pessoal, visual aí ó. Dois tilapas ó. Dois tilapas bruta aí ó. Tá nóis. Dois tilapas ó. Aqui tá batendo aqui ó. Tá frito hein pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá atrás da bruta aí. Vamos lá atrás da bruta aí. Pescaria hoje. Bichinho de laranja. Eita bicho. Bichinho de laranja aí ó. Pescaria. É só pescador não pessoal. Para trabalhando aí ó. Os bruta saindo aí ó. Parinha lá. É dois, pessoal. Dois bruta aí ó. Dois bruta aí ó. Vamos que vamos aí. Vem irmão. Dois bruta saindo aí. Vamos que vamos lá atrás dos bruta aí. Dois bruta saindo aí. Três habilis aí ó. Bruta, bruta mesmo ó. Larinha trabalhando lá. Esqueima esse aqui pessoal ó. Ó. A massinha no chuveirinho. Com a ponta da minhoca solta ó. Começa lá no fundo. Só as caras brutas ó mano. Só caras brutas que saindo só. Esqueima esse aí ó. Bichinho de laranja aí ó. Vamos lá atrás das bruta aí. Vamos que vamos aí ó. Beleza bilis aí ó. Olha como que tá aí ó. Tão bastante. Água verde. Aí ó. Tamo nesse cara aí ó. Molinete aí ó. Molinete aí cantando aí ó. Molinete cantando aí ó. Tamanho do bruta aí ó. Molinete no chuveirinho ó. Tamo nesse cara aí. Tá atrás dos bruta aí. Vamos que vamos. �. Delão aí ó. Que bom pessoal. Vou soltar vocês tirapinha ó. Olha aí ó. Bruta aí. Ó. Tirapinha eu vou soltar ela. Que que de dois quilos lá pra elas pegar voce. Vai Pronto, pessoal Essa tá solta Vamos que vamos Na pescaria aí Fez de tarde agora, pessoal Encerrar a pescaria Pra nós ir embora Beliscando bastante, mas Encerrar a pescaria pra nós ir embora Tamo junto, pessoal Tá aquele link lá Fortalece nosso canal aí Agradeço vocês aí, pessoal Bateu lá mais de mil inscritos aí no canal Obrigado por tudo aí, pessoal Tamo junto Agradecido aí, ó Fez de tarde, ó Imagem maravilhosa aí, ó A pescaria foi boa hoje E deu os peixinhos bons, pessoal Tá lá trabalhando Telescópio, ó Ó a varinha trabalhando lá em cima A tilapinha atrás da outra A pescaria tá boa, hein, pessoal Saiu uma atrás da outra Pequenininha Fez de tarde Chegou a gente agora, pessoal Tô aqui lá com uma carazinha Aqui, ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Carazinha aqui Vendo o murinete, ó Traga lá no meio Arremessa lá no meio Vem a carazinha, ó Ó Caral Saiu uma atrás da outra, cara Beleza, pessoal Tamo junto É Dá uma arremessa lá no meio Lá Puxando Vem as carazinhas aí Bruxas Aí, pessoal Mourinete Arremessa lá no fundo Lá Toma dessa cara Que saiu, ó Cara linda, pessoal Começando a sair os peixes já, ó Cara top, ó A massinha lá no fundo Lá, ó Chuveirinho, ó Toma dessa cara Cara top, hein, pessoal Empresa Bills aí, ó Primeira balsa Ó Toma dessa cara aí, ó Show de bola, hein E aí, pessoal Agora trabalhando Bicho bruto aí, ó Tirar a pão, vem, ó Trapa bruta aí, ó Eita, bichona Querida Ó Trapa bruta aí, pessoal Vai pro frito Vai pro frito, hein, pessoal Empresa Guarapira Empresa Bills Tirar a pão na bruta aí Vai pro frito, hein, garotona Ó Começando a sair as bocudas aí, ó Vamos atrás das bocudas aí Vamos que vamos Bichinho de laranja Aí, pessoal Estilapa aí, ó Brigadura aí Ó a bruta aí, ó Estilapa bruta aí, ó Aí, ó Tirar a pona bruta aí, ó Aí, ó Pescando aqui, ó Tá saindo a tilapinha boa aí, pessoal Já, ó Tá pro frito aí, ó Fazer um frito aí Primeira balsa aí, ó Vamos que vamos, pessoal Atra dos bruta aí Ó Ó o bruta aí Ó Aqui vamos aí, pessoal Varinha armada Trabalhando Vamos que vamos aí, pessoal Tirar a pinha boa Pescaria Empresa Bills Isso aí, ó Ó Pescaria aí, ó Essa saia de tilapinha boa aí, ó Pra um dia, hein, ó Pro frito aí, ó Deixa eu ir a tilapa, ó Pra um dia aí Vai pro frito, hein, ó Se consegue pegar mais aí Começando a sair as bocudas aí, pessoal Ó Começando a sair, hein, pessoal Vamos atrás delas O tamanho da bicha aí, ó Tô gostando, hein Vamos atrás delas aí, ó Pescaria foi como hoje, pessoal Meia salva no fundo aí, ó Jogava o burinete Aí meia salva no fundo O tamanho desse cara Gigante, hein Ó É, vai dar dez pra cinco Gigante, cara, ó Tá, pô, frita garantida Tenta aí, ó Tô Aham Pegou alguma coisa lá? Pegando Pega a minha, cara Pega a minha Os caras aí, ó Bruto, hein Ah, porra Arremessava lá no meio, lá com o burinete, ó Os caras bruto Nervoso, pessoal O frito tá garantido, hein Olha Tamanho do bicho Cadê o testudo, ó Testudo aí, ó Nervoso Nervoso, ó Testudo, bicho Vai pro frito, hein, pessoal Ó Tá repressa aí, ó Ó lá Sai na estilapa Sai nos caras aí, ó Tamanho É Sai nos caras Sai na estilapa Boa aí Vai pro frito hoje, hein, pessoal Comecei a sair os peixes bons já, hein Escarazão aí, filé Fazer aquele frito hoje lá, hein, pessoal Vamos que vamos Nervoso os caras, hein Isso aí, pessoal Segue nós aí Vai ter peixe, bastante peixe aí Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau